E aí, voltamos com mais gameplay de Final Fantasy Pixel Remaster. Eu dei uma pequena grindada, né? O Palum pegou Pio, que é muito boa. E só... A Poron não pegou nada, não. Vambora, galera. Passagem do Diabo! Passagem do Diabo Essa animação é tão maneira. É realmente uma passagem do Diabo, né? A gente vai pro centro da Terra. No vídeo passado, eu acreditei que essa porta abria. Porque tá com uma parada ali, né? Tipo uma silhueta. Mas não é. É essa aqui que abre. Vamos vir aqui. Ô, louco! A imprudência pode custar sua vida em combate. Veja aqui algumas dicas. Nananananananananana. Ah, isso aqui são as dicas que eu... É... Não peguei no começo, porque eu... Tava com pressa. Vambora. Vamos lá. Golbers! Eu quero a rosa de volta. Por que o rei está nos torturando desse jeito? Ele deve ter enlouquecido. É verdade. O rei tá louco, né? Não desafiarei o rei se não quiser ter o mesmo destino do Cid. Cid? O Cid morreu? Mataram o Cid? Olha lá a poção. Olá, menininha. Este lugar está sempre cheio de soldados assustadores. Por isso as pessoas têm evitado vir aqui. Os soldados são tão desordeiros. Eles agem como se fossem donos do pedaço. Ô, o cara aqui. Cadê a minha bebida? Tá olhando o quê? Cadê a minha bebida? É o Yang. Eu te conheço? O Yang tá doido. Sou eu, Cécio? Cécio, cavaleiro traidor de Baron? Prendam-no! Sim, senhor. Como assim? Ah! Meu amigo! O meu amigo Yang! Vai! Piromancia mata os dois. Manipular a mente dele. Yang, o que tá fazendo? Sua traição não pode ficar impune. Não! Não! Não, doido! O Yang tá manipulado. Vai tomar cometa na cabeça. Nossa, o dano dele, cara. Toma! Magia gêmea. Ele não reconhece a gente. Não adianta. Vou curar todo mundo pra ele não matar a gente. Maluco, ele não morre? Ia! O cara dando chutão. Vamos lá. Mais uma magia gêmea. Ah! Aê! Foi derrotado. Ah! Cécio, o que aconteceu? Eu não me lembro de nada depois do ataque do Leviathan. Parece que você teve amnésia. O Baron se aproveitou disso. Minhas mais sinceras desculpas. Onde estão o Hidia e o Edward? Hidia foi engolida pelo Leviathan. Mas eu não sei o que aconteceu com o Edward. Entendo. Nosso bardo, mano. Onde estamos? Em Baron. Mas escute, não podemos conversar aqui. Vamos para algum lugar longe dos ouvidos curiosos. Beleza. Yang entrou no grupo novamente. Eu quero aqueles baús ali. Obrigado por se livrarem dos soldados. Fiquem à vontade pra passar a noite aqui. E esse... Quem seria? Yang, este é Telar. A filha dele e o Edward foram... Minha filha se sacrificou pelo homem que amava. Meus pêsames por sua perda. Eu sou Yang de Fabum. Eu sou prodígio de Misidia. Meu nome é Palon. Pode ignorar o meu irmão gêmeo. Eu sou Poron. Não acredito que você caiu nas mentiras de Baron. Palon, peça desculpas. Não, ele está certo. Por favor, perdoe-me pelo que fiz. Bem, vamos começar pelo mais importante. Achar o Sid. Nos infiltrarmos do castelo não vai ser fácil. Hum, o que é isso? A chave de Baron. Como assim? É claro, você deve tê-la recebido quando lhe deram o comando daqueles guardas. Com essa chave, podemos entrar no castelo e procurar pelo Sid. Obrigado pela chave, meu amigo. Ok, todo mundo dormiu. Tudo pronto. Deixa eu ver aqui. Ah, ele está no grupo. Ele completou o grupo. Mas vamos lá, peraí. Otimizar. Garra do fogo, garra do trovão. Pronto. Nosso monge está equipado com as garras. É o seguinte. Ah, eu sabia. Barraca, colírio. Pão dos anões. O pão dos anões mostra tudo no mapa para a gente. Ah, soube que Sid está preso no castelo, mas dizem que ele escondeu uma aeronave super avançada antes de ser pego. Rapaz. Nós definitivamente precisamos dessa aeronave, hein? Vamos lá. Aqui tem o quê? Casa da Rosa. Ai! Meti a mão no fogo. Ai, que imbecil. Cadê a Rosa? Ela saiu de Baron para ir procurar você. Eu já sei que ela foi. Vamos lá. Está fechada a porta. Ah lá, destranquei a porta. A porta que abria para o negócio de vender arma. A porta está trancada. Rapaz. Eu tenho a chave para abrir a cidade inteira. Vamos ir na loja de armas ali e ver o que tem para comprar. Ih, 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 ih. Como posso ajudar? Bastão do trovão. Cajado da cura. Garra do fogo. Garra do trovão. Bastão do trovão. Vale a pena? Deixa eu ver as armas que o moleque está. Ele está com das chamas. Não precisa do trovão, não. Não precisa do trovão, não. Faixa na cabeça. Bracelete de prata. E kimono de kempô. Caro, hein? Caro! Kimono, bracelete. Vou vender aqui, mano. Vou vender essas flechas merda aqui. Vender essa espada aqui que eu falei que eu ia guardar. Pronto. Vende tudo. Recuperei uma grana. Vambora. Opa! Aquela porta perto dos limites ou sentar e leva a um antigo canal que dá direto no castelo. Mas ela está trancada. Ó, a velha já me deu dica. A velha já me falou para onde é que é para ir. Será que aquele cavaleiro das trevas morreu mesmo? Como todo mundo diz, eu gostava dele. Ih, rapaz. Está falando de mim. Tá, eu já sei qual porta que é. As novas regras do rei me impediram de dançar. Que chato. Caramba, o rei não deixa a menina dançar. Então, eu tenho que ir para o canal. É aqui. Mas sai. Sai, garoto. Filha da puta. O jogo vai me mandar dar a volta aqui? Vamos abrir essa porta aqui. É aqui mesmo? Não, peraí. Peraí, peraí, peraí. Eu tenho que pegar uma parada que foi lá fora. Eu tenho que subir ali. Ainda não é aqui, não. Vamos vir aqui. Casa do Cid. A mulher dele. Céssio, você está vivo. Eu tenho visto o meu... Ah, a filha dele. Eu tenho visto o meu pai. Ele foi para o castelo alguns dias atrás e não voltou. Ah, eu vou buscar seu pai. Pode ficar tranquila. Ou eu poderia te tranquilizar, né, gata? Mas foda-se. Vamos lá. A gente não vem aqui para isso. Sai, moleque. Filha da puta. Vamos vir aqui na água. Desceu. 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 Olha. Barraca. Obrigado. Olha a ampuleta. Não tem mais nada para cá. Mais nada para cá. Beleza. Eu sabia que tinha algum item bom aqui. Vamos lá. Vamos subir. Não, é para cá. Pronto. Agora podemos ir. Pera, 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 pera. Ah, era óbvio, né? Mil de grana. Aê. Olha só quanto baú, cara. Nossa. Eita porra. Tsunami. Tsunami. Caramba. Deixa eu ver uma parada aqui. Pera aí. O Yang. É, o dano dele não aumentou, não. Olha lá. Como ele é monge. Eu vou deixar ele sem nenhuma garra. Vamos ver o dano dele. Super poção. Éter. Ira de Zeus. Aqui os bichos são aquáticos. Eu vou deixar ele sem nenhuma garra. Quero testar o dano dele. A mesma coisa o dano dele. Eu vou deixar ele. Pronto. Só o trovãozão que mata aqui. Vamos lá equipar. Garra do trovão. Pronto. Ele tem o mesmo dano independente do item que ele tá equipado. A garra acho que só vai aumentar o dano que ele dá se for... Contra o bicho que tem fraqueza, né? Beleza. Agora a gente cura todo o dano que deram na gente. Puts, fogo não. Fogo no peixe. Matou. Beleza. Eu tenho cura mágica com o Céssio. Maravilha. Pera, tá certo aqui? Pera aí. Cara, tem item na água. Tem item na água. Não sei se vocês podem ver ali. Ah, não tem... Tá, caguei. Depois eu... Não vai dar pra pegar não. Agora que eu me lembrei. Mesmo tendo item na água, não tem como passar. Antigo canal... Céssio... Ah lá. Nossa, Hydra. Ah lá. Tá dando 500, então, o ataque agora. Ter o mago no grupo é muito bom ter lá, mano. Ampulheta. Ah... Ah, dá no mesmo. E... Dá no mesmo. Não importa o caminho que a gente vai aqui. Eita. Eita. A Hydra é mó fraca. Teia de aranha. Pera aí. Pera aí, pera aí. Ô, jogo troll. Não é por aqui, não. Aqui só pegava teia de aranha só. Ó. Nossa. Peixe elétrico. Ah, mano. Olha a merda, galera. O peixe elétrico não leva dano de... O peixe elétrico não leva dano de choque. Desgraçado. Jogar veneno em todo mundo. Pronto. Peixe desgraçado, cara. Peixe não levou dano. Mata. Mata. Não matou o vernizão. Vou matar agora. Ô, cacete. Pronto, morreu. Eu preciso de éter. Sandálias do Herm... Porra, toda hora, mano. Hermes e Renato. Ah, cacete. Vamos lá. Magia gêmea em geral. Fora de sincron... Fora de sincron... Ah, mano. Tá os dois sem MP. Cacete. Dizem. Ó. Cacete. 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 Tchau, tchau. Vamos lá. Eu tentei poupar um pouquinho de éter ali. Mas eu vou ter que usar... Pronto, usar nos dois aqui. Palom e Porom pra gente poder... Continuar batalhas. O velho não tem magia? Vamos lá. Chorar. Perturba o inimigo. Pronto. Daqui a pouco vai ter um lugar pra gente descansar. E a gente não vai mais se preocupar com o MP. Pronto. Matamos a minhoca. Pauzinho. Éter. Boa, mas eu já usei, caralho. Vamos lá. Eu quero um lugar pra descansar. Vamos lá. Eu espero que aqui tenha um lugar pra descansar. Tem. Perfeito. Tem um baú do outro lado. Vamos usar uma barraca aqui. Como é que pega o baú do outro lado? É em cima da pedrinha? Ah, peraqui. Espada ansiedade. Rapaz? Ah. É eficaz contra morto vivo, mas... A gente não usa, não. Vamos lá. Castelo Baron. Por onde a gente vai agora? Ah, lá embaixo. Tem uma escada. Vamos lá. Vamos correr. O Cid ficava aqui, né? Ah, não. O Cid deve estar nas masmorras. Deve estar pra cá. As masmorras são pra cá. Não tá, não. Caramba. O Cid não tá preso, não. Ah, não vai estar na torre. Ah, não. Aqui era o antigo quarto do Cecil, né? Vamos dar aquela... Dar outra dormida. A gente já gastou a barraca, mas tá tudo bem. Tudo pronto. Cadê o Cid? Cadê meu amigo? Maluco? Eu vou ter que confrontar o... O rei... O rei pessoalmente. Sir Cecil! Que bom que você voltou. Pygan, você também? Algum problema? Também está a serviço do Golbes? Nunca. Como capitão da guarda real, sou leal a Baron. Onde está Cid? Ouvi dizer que ele foi capturado. Eu também procurava por ele. Mas meus homens e eu fomos atacados. Só eu sobrevivi. Entendo. Então você precisa se juntar a nós. Seria uma honra. Pygan? O que foi? Tem alguma coisa errada. Sim, eu pressinto o perigo. O que? Tipo, um monstro? Ah, para de fingir, moço. Senhor, com todo respeito, mas essa sua atuação não engana ninguém. Pygan, você também traiu o Baron? O desejo de Golbes é o desejo de Baron. Além disso, ele me deu um poder magnífico. Observe. Caralho! Essas crianças vão tudo morrer. Vou proteger. Vou guardar energia para aumentar meu dano. Ah lá! Acabamos com os braços dele. Regenerou! Constrição me prendeu. Eu preciso usar o Enzuna na personagem. Para tirar ela da paralisia. Vou chutar todos os membros dele. Filho da mãe. Cadê o negócio que tira paralisia, cara? Não sai! Eu acho que se a gente usar magia, a gente vai apanhar para ele. Cadê o Enzuna? Eu vou usar de Spell nele. Pronto. Tirei os efeitos mágicos dele. Ele não tem mais o escudo que protege ele. Porra, pegou em mim! Filho da mãe! Quem está protegido pela repulsão é o corpo dele. Beleza! Quando ele se buffa, pega em mim também. Vamos curar todo mundo. Vamos destruir o braço direito dele. Tadinha da minha irmã. Está paralisada ali eternamente. Causa paralisia. Eu quero curar a Enzuna. Eu só quero atacar, doido. Eu só não posso utilizar a magia gêmea. Porque eu tenho que despelar o corpo dele. Vamos lá. Agora, depois que eu despelar, eu vou acabar com ele. Errou. Ah, mano. Matei o grupo, galera. Matei o grupo. Ah, não. Matei só um. Eu sei que eu tivesse matado o molequinho. Vou topar a vida de geral. Ou de um só. Vai ser só dano físico aqui, mano. Ah lá, usou impulso de novo. Pelo menos ele buffou a gente. Quando ele se buffa, ele buffa. É engraçado, né? Eu vou bater, doido. Vou proteger ele para ele não morrer. Vou usar uma super poção em mim. Já que eu não posso bater. Vamos despelar ele. Vamos despelar ele. Não tem despel? Puta merda. Vamos curar geral, então. Agora deu um bom dano nele. Cadê o despel, mano? Não tem dissipação? Ah! 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 Pronto, eu despelei o corpo dele. Pelo menos ele usou em mim. Ele usou de novo. Ah! Ele usou na... Ele usou de novo, cara. Pelo menos ele usou em mim. Regenerou os braços, filho da mãe, cara. Ah, desgraçado. Será que eu consigo? Não! Eu fiz merda. Eu acho que alguém vai morrer aqui, galera. Virou mancia. Matou um. Ah, pegou nos braços. Ah! Vamos restar a menininha. Curei ele também, sem querer, mano. Desgraçado. Que luta complexa, mano. Não tem como não. Eu vou ter que curar todo mundo enquanto eu bato nele. Ah lá, vai pegar nele. Pelo menos a cura é menor, né? Cadê a super poção, caralho? O negócio é focar o corpo principal dele. Não tem como... Fazer isso aqui sem focar o corpo principal dele. O Enzuna não saiu do monge, cara. Porque ele tá com a parada de... Ele tá com a parada de dissipação. O velho deveria ter dissipação. Ele não tem. Trenesia pra gente dar mais dano. Catatonia. Eu não tenho como, cara. Que merda! Eu não tenho nenhum éter. Maldição, cara. Vamos só atacar, então, doido. Ah, matou o velho. O monge não ataca. Não consigo tirar o monge do debuff. Ah, maldição. Vamos castar Bion. Vamos ver se a gente se mata por causa disso. Ah, pegou. Morreu. Oh, caralho! O tentáculo dele! A gente matou ele, mas o tentáculo explodiu. Ah, nem deu pro cheiro. Bion sempre pareceu tão leal. É, maluco. Caraca, doido. Explodiu. O bicho se explodiu no final ali. Tentou levar a gente junto. Eu queria dormir pra... Ah! Talvez eu deva ir pro quarto do Cécio. Vamos lá. Ou não. Vamos sim, vai. Vamos encher a vida lá no quarto do Cécio. Porque eu não quero gastar recurso, mas não. Maldição. Vai, 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 vai. Pronto. Isso é trapaça, galera. A gente não deveria estar fazendo isso, não. A gente deveria estar indo direto. Na cara e na coragem. Mas vai ser assim. Vambora. Tudo pronto. PS. Vai. Vai. Sobe. Vai pro lado. A hora da verdade, mano. O rei. Cécio, você voltou. Fico feliz em Veloção e Salvo. Obrigado. Vejo que se tornou um paladino. Paladinos não são lá muito úteis. Um cavaleiro das trevas seria muito mais valioso para nós. Nossa majestade? Vossa quem? Ah, você deve estar falando com aquele velho inútil que não quis entregar o reino. Haha, eu me diverti tomando o lugar dele. Que você fez com o rei. Você vai descobrir logo. Ah, e mande minhas saudações ao Scarmiglione se encontrá-lo no outro lado. Aquele fracote nunca mereceu ser um dos quatro senhores elementais. Nós, os outros, somos muito mais poderosos que ele. Então, você é... Contemplem. Eu sou o senhor da água, Cagnasso. Rapaz. Que porra é essa? Vamos dar Protect um no outro. Nela é no irmão. Acho que o velho consegue dar Protect nos dois, né? Vamos lá. Magia Gêmeas. Terrentes de água começam a se acumular. Como assim? O que é que eu faço com esse bicho aqui? Tsunami. Ah, ele fica castando Tsunami, provavelmente. O monge tava tão roubado no Final Fantasy 3, que ele aqui nesse Final Fantasy quase não ataca. Se bufou. Eu vou dissipar esse efeito dele. Eu vou dispelar. Defesa da Tartaruga. Se curou. Meter Trovão, mano. O bicho só tá se curando. Morreu. O otário. O Telar matou ele sozinho, cara. O Telar e os dois gêmeos, né? Seu impostor imundo de uma figa. Ó, Cid. Você vai levar uma surra extra por ter me trancado naquele chiqueiro? Hã? Cid. Cid. Céssio, você tá vivo? Quer me matar do coração? Me desculpe. Cadê a Rosa? Ela saiu atrás de você. Convicta de que você ainda estava vivo. Golbis a levou. Como é que é? Como você deixou isso acontecer? Falando no Golbis. Primeiro ele destrói minha aeronave. Depois captura a Rosa. E ela ainda tá em apuros. Então pare de tagar a Elise. E nos leve a sua aeronave. Quem é o vovozinho nervoso aí? Olha só quem fala. O quê? Eu tenho metade da sua idade, no máximo. Dois velhos brigando. Gente, não é hora pra isso. Senhor, permita me apresentar o grande sábio Telar. E esse é o Mestre Yang, o grão monge de Fabu. Eu sou o Poron, aprendiz de magia de Misídia. Maravilha. Agora isso virou turma da terceira idade. E esse moleque desagradável é o meu irmão gêmeo Palon. Falou a senhora perfeitinha. É uma honra conhecê-lo. Você tem boas maneiras, sem dúvida. Cid, cadê a sua aeronave nova? Onde ninguém jamais suspeitaria. Temos que correr. A vida da Rosa tá em perigo. Eu sei, eu sei. Não precisa gritar. Eu não sou surdo que nem você. Sigam-me. Caralho, tadinho do velho. Ah lá, ela puxou o irmão. Vocês podem ter me derrotado, mas não é o fim de Cagnasso. Agora juntem-se a mim no mundo dos mortos. Rapaz. As paredes. Tá trancada. Tá trancado também nesse lado. Palum, porum. Acho que só nos resta uma coisa a fazer. Céssio, fico feliz por termos nos tornado amigos. Não façam nada precipitado, crianças. Não vamos deixar vocês morrerem. Obrigada por tudo que o senhor nos ensinou, o Sábio Telar. Pronta, porum. Sim. Não. Petrificar. Palum. Porum. Caralho. As crianças. Esperem. Eu sei como curar isso. Ezuna. Ezuna. O Ezuna não funciona. Pois os gêmeos se transformaram em pedra por vontade própria. Caralho. Seus tolos, era eu quem devia se sacrificar, não vocês. Eu sou um velho. Me perdoem, crianças. Eu vou vingá-los, eu juro. Tá na hora de dar o troco. Para a Enterprise. Você vai pagar. Golpes. Velho, as crianças. Mano, as crianças, velho. Enquanto isso. Ele derrotou o Cagnas. O poder dele continua crescendo. Senhor, quanto ao último cristal. Eu sei, aquele lugar continua sendo um problema. Então, que tal se fizermos o Céssio pegá-lo para nós? Hum. Tenho certeza de que ele aceitará. Afinal, temos a Rosa. Podemos trocá-la pelo último cristal. Uma ideia primitiva, mas deve funcionar. E eu o destruirei no meio da troca. No momento da troca. Eu o deixarei a par de suas condições. Caim. Rosa. Você perceberá em breve que eu sou superior ao Céssio. Esse Cain é um... Esse Cain é um maluco, cara. Mas não tem nada aqui. O melhor esconderijo costuma ser bem debaixo do nosso nariz. Você escondeu aqui? Incrível. Não é uma belezura? Tá legal. Vamos botar a Enterprise para funcionar. Aonde? Maluco. Alá! Todos em seus lugares. Está na hora de liberar o poder da Enterprise. Espere. O que é aquilo? Parece uma bandeira branca. Cain. Hum, então você ainda está vivo. Cain, seu verme miserável. A Rosa está em segurança? Se quiser tê-la de volta, traga-me o cristal da terra. O quê? Seu covarde de uma figa. Tornaremos a conversa quando você estiver com o cristal. Tornaremos a conversar. E se você tiver mesmo algum apreço pela Rosa, vai fazer o que estou mandando. Ora, seu... Acorde, Cain. Esta conversa acabou. Caramba, doido. Caramba, doido. Aquele miserável. Cid, trace uma rota para Noroeste, para Troia. Caramba, doido. Caralho. Cacetada, mano. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui, mano. Nós perdemos os gêmeos, cara. Isso me deixou triste. Olha a cara do Cid. Ah, mano. Isso me deixou triste. Nós perdemos os gêmeos, cara. Bom, até o próximo episódio, galera. Fui.